Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para não Vejo mais rosas Mas de bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Estavam O meu fome que voa de ti Amém Vias, vi Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim O meu fome que voa de ti O meu fome que voa de ti Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas Exavam O meu fome que voa de ti Ah Devias, vi Devias, vi Devias, vi Para ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Os meus sonhos Pois Por fim Por fim Obrigado.